Olá, pessoal! Hoje o que me trouxe aqui não é nada muito divertido. Na verdade, eu resolvi compartilhar com vocês a experiência que eu tive de visitação de dois campos de concentração na Europa. Eu tive a oportunidade de visitar o campo de concentração de Dachau, que fica na Alemanha. Ele fica a 16 quilômetros de Munique. E eu também visitei o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, que fica próximo à cidade da Cracóvia. Foram duas experiências bem distintas, porque uma foi totalmente inesperada, de última hora, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não programei essa visita, que foi a Dachau. E já a Auschwitz foi uma visita muito programada, muito estudada, muito pesquisada. E eu tive reações parecidas, de tristeza, mas muito diferentes, muito fortes a respeito de cada uma delas. Pessoal, só para contestar, eu gostaria de chamar a atenção para as fotos que eu estou colocando aqui atrás, que são fotos tiradas pelo meu próprio celular, da experiência que eu tive nos campos de concentração. Então, não são fotos muito boas, muito tratadas. Mas, voltando à questão de Dachau, o campo de concentração de Dachau, eu visitei em 2018, durante um passeio por Munique. Eu e minha amiga estávamos passeando, resolvemos dar uma pesquisada em pontos turísticos próxima à cidade, e acabamos descobrindo Dachau. E o interessante é que Dachau, ele fica no meio da... O campo de concentração, ele fica entre a cidadezinha de Dachau e Munique. Então, tem um trem que passa e para bem na frente do ponto mesmo, do campo de concentração, e com um adendo que você também não precisa pagar para entrar no campo de concentração, porque todos os monumentos relativos à Segunda Guerra e ao Holocausto são free, são grátis na Alemanha. Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida de Dachau. Dachau foi o primeiro campo de concentração construído pelos nazistas. Eles fizeram como um experimento, e ele chegou a abrigar quase 200 mil pessoas. Quase 200 mil pessoas passaram por Dachau. E depois, com o tempo, com a abertura de novos campos de concentração, Dachau virou um centro de acolhimento e distribuição de pessoas. O que acontecia? A pessoa era levada a Dachau e depois distribuídas aos outros campos de concentração. Então, Dachau teve um papel muito forte, muito grande, na difusão dos outros campos de concentração alemães, que surgiram não só dentro da Alemanha, como fora também, no caso da Polônia, que é o mais famoso, que é o Dachau. Então, a minha experiência com o Dachau, ela surgiu meio que de última hora. E o interessante é que quando você chega e começa a andar, você não tem nenhum tipo de guia, é você mesmo andando, as placas contando a história do lugar. e você entra e parece uma colônia, assim, não é um lugar que te assusta, não é um lugar que você imagina que aconteceu tantos horrores, porque parece um lugar calmo, ele transmite uma calma. Esse era um recurso da propaganda nazista, né? Eles mostravam os campos de concentração na televisão através de propagandas com as pessoas felizes, com famílias passeando. Então, ele tem essa questão mesmo de parecer um lugar agradável à convivência das pessoas. Mas quando você vai entrando, adentrando os prédios e olhando os lugares, você vai vendo que a questão não era muito essa. Tem toda uma questão de superlotação, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, me chocou muito, foi a questão dos banheiros, né? Porque você via um mictório e cinco privadas para 300 pessoas. E a pessoa, ela não podia fazer as necessidades dela fora, senão ela apanhava. Então, como que era a logística disso de ter que usar o banheiro e tantas pessoas e tão poucas latrinas, assim, é uma coisa que você começa a andar e você começa a imaginar o que era aquilo ali, né? E uma coisa muito interessante que eu percebi também era a presença de estudantes no campo de concentração. Tinha uma professora de história, provavelmente, sentada com uma sala inteira rodeada e ela contando a história para eles, né? Eu não entendia porque era uma alemã contando, mas eu achei aquilo muito forte, uma imagem muito forte, assim, de respeito histórico. Essa questão do respeito histórico, isso é muito importante dentro da Alemanha. A gente percebe porque eles fazem questão de deixar tudo intacto mesmo. Então, a gente foi andando pelos cômodos do campo de concentração. Minha amiga, que tinha um Google inglês um pouco melhor que o meu na época, ela ia lendo as placas e me falando o que estava acontecendo ali. E você vai andando, assim, de uma forma muito tranquila, só seguindo setas de onde ir. E aí chega uma parte muito interessante, muito triste, que você chega perto dos fornos e das chaminés. E a gente sabe o que acontecia naqueles lugares. Então, quando você chega ali, o impacto da sua memória histórica é muito forte, porque você começa a reviver mentalmente o que possivelmente aconteceu ali. E aí você vai andando por aquele ambiente, você vai andando pelaquela graminha verde, e de repente você começa a enxergar as chaminés. E aí você vem por esse bloco aqui, e aí você chega nessa sala aqui. Essa sala aqui é uma câmara de gás. E entrar nessa sala é uma energia muito forte, muito forte. Você entra ali, você fica em silêncio, você vê as paredes sujas, arranhadas de unha, e você consegue imaginar o que aconteceu ali naqueles momentos, as pessoas que passaram, que não saíram com vida dali de dentro. E naquele momento eu chorei muito, a minha amiga também chorou muito, a gente se separou, foi cada uma para um lado, chorar para um lado. E é uma experiência que ninguém te fala nada, é totalmente sensorial, foi uma experiência totalmente sensorial em Dahal. porque você sente, você não conversa, você sente. Bom, e depois que eu passei por essa experiência, eu achei que era o suficiente para mim. Eu falei, ai, está ótimo, eu não quero conhecer mais legal nenhum, e essa experiência já me mostrou demais do que eu precisava conhecer. Mas aí, quando eu estava perto de voltar embora, alguma coisa na minha cabeça ficava falando, e Alchevitz, você não vai conhecer Alchevitz? Você é professora de história, você precisa visitar, você precisa conhecer o lugar, tudo. E como fazíamos já um ano que eu tinha conhecido Dahal, parece que aquele sentimento de tristeza tinha passado. Então, eu resolvi comprar a viagem para Alchevitz, e desde então eu comecei a estudar Alchevitz, e ler sobre Alchevitz, e ver documentários sobre Alchevitz, e ouvir sobreviventes de Alchevitz. E tudo isso é muito complicado. Então, exatamente um ano atrás, eu acabei visitando a Cracóvia, a Polônia, para conhecer o campo de concentração de Alchevitz. E essa sim foi uma experiência extremamente forte e dolorosa, porque, conforme eu disse, eu estudei muito para visitar, e também, diferentemente do que aconteceu em Dahal, que eu fui sensorialmente conhecendo a cidade, Alchevitz, eu contratei um guia para conhecer a história, para ver o que ela tinha a me acrescentar sobre a história de Alchevitz, o que eu acho extremamente importante. E aí, eu acordei numa sexta-feira, às seis horas da manhã, num frio de menos quatro graus, extremamente gelado, gelado, para visitar o campo de concentração de Alchevitz. E eu não exagero em dizer que foi a experiência mais forte, em termos de sentimentos, que eu já passei, porque, assim que eu cheguei em Alchevitz, você chega na frente dos portões, que são portões extremamente emblemáticos. Eu havia assistido um documentário de duas sobreviventes, mãe e filha de Alchevitz, que ela conta uma história de que, quando ela chegou a Alchevitz, ela tinha 12 anos, juntamente com a mãe dela, e ela sentiu cheiro de carne assada, e ela olhou para a mãe dela e perguntou, mamãe, eles estão assando frango para a gente? E a mãe dela, já sabendo a resposta, ela falou assim, eu acho que não são frangos, minha filha. E quando você chega lá na frente, você imagina uma mãe com uma filha, sabendo do que está te esperando, já é um impacto muito forte. Eu também vi um documentário de um senhor, que ele anda para o Alchevitz hoje, um sobrevivente, e ele vê essa grama aqui, e ele fica muito impressionado, porque ele fala assim, não tem... Na nossa época, na época que eu estive aqui, essa grama não existia, era só um barro, uma lama gelada, porque se tivesse um fiozinho dessa grama, a gente comeria. Então, quando você chega ali e vê essa graminha verdinha, e lembra do que o cara falou, também é meio assustador, tudo é meio assustador, porque por mais que você esteja visitando hoje, que também dá uma impressão de calma, de um lugar tranquilo, você consegue imaginar a grandiosidade do terror que as pessoas passaram nesse lugar. É extremamente chocante de você imaginar. E é muito interessante que, quando a gente vai começar a visita, a guia pede para que a gente, em alguns lugares, a gente não tire fotos, só que ela também não explica porquê, então ela simplesmente fala que, quando acontecer de não poder tirar foto, ela vai avisar. E a gente começa o passeio por esses barracões, onde estão acomodações, onde estão os museus com os pertences das pessoas. E foi um momento que me chocou muito, foi quando eu entrei em uma sala, e ela pediu para, falou assim, olha, essa sala, por favor, não tirem fotos, não filmem, por respeito às vítimas. E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, o que será que tem nessa sala? E aí eu entrei, eu comecei a ver malas, uma pilha gigante, imensa de malas, pilhas gigante, imensa de calçados. E até que eu cheguei numa sala, numa parte da sala, que ela pediu para não fotografar, essa parte aqui podia ainda fotografar, e eu vi uma pilha assim, do tamanho de uma casa de dois andares, de uma coisa preta, que eu não entendi o que era aquilo. E eu fui chegando, chegando perto da vitrine, e de repente, quando eu olhei aquilo, era uma montanha, do tamanho de um prédio, de cabelo humano. E o que mais choca, é que às vezes, o couro cabeludo, ele está junto com o cabelo. E é escalpelado, que eles falam, eles escalpelavam as pessoas. E você vê aquilo, é como se você estivesse vendo o próprio corpo da pessoa ali, é extremamente forte, muito forte. Eu assustei demais de olhar aquilo, e fiquei bem chocada. Bom, nesse momento, depois que eu vi isso, eu já desandei a chorar, porque eu sou chorona mesmo, e é uma experiência muito forte, você vê aquilo. e aí a mulher, a guia, ela nos leva até esse muro aqui. E como se não bastasse toda aquela atmosfera de morte, aquele ambiente insalubre, eles ainda tinham o muro de fuzilamento. Muitas pessoas eram trazidas aqui para esse muro, e eles alvejavam de tiros dessas pessoas. Normalmente, quando pegavam, eu pegava uma fileira e enchia esse muro, e já matava todo mundo de uma vez. Então, todo o tempo ele tem flores, de pessoas que levam flores nesse muro. E também, só de você imaginar, olhar esse muro e a atmosfera ali, ele também é uma sensação muito forte, muito triste. E você... Um outro ponto muito triste, é quando eles levam a gente para um subsolo, e mostram onde as pessoas eram emparedadas vivas, na verdade, elas eram emparedadas em cubículos, de um por um, até menos, a metragem, e numa posição, e eram colocadas mais de uma pessoa. Então, a pessoa não conseguia nem sentar. Então, o intuito era morrer em pé, né, da forma mais sofrida possível, de inanição, porque a pessoa já não se alimentava, né, e eles ainda não deixavam a pessoa numa posição para morrer, de uma forma bem trágica mesmo, que seria em pé. Ela não conseguia nem sentar, nem deitar de fraqueza. É bem chocante também olhar esse incômodo, essa parte. A visita guiada no campo de concentração da Hall, ele dura mais ou menos uma hora, mas o impacto emocional que causa em você, ele dura, assim, por muito tempo. Eu, até hoje, quando eu vou falar de, 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 da minha, eu ainda não consigo falar direito, é, eu, eu nunca conversei, isso, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e, 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 e tudo é extremamente forte ainda para mim, como se eu tivesse ido lá pela primeira vez, é, de novo agora, porque, é, 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 a gente entendeu aonde o ser humano, o, o, o mais baixo que o ser humano chegou, que foi a industrialização da morte, né, pela primeira vez na história, a gente construiu, o ser humano construiu, é, uma máquina, uma indústria da morte, e isso foi extremamente horrível, e lá mostra tudo isso. E o que eu fiquei, eu ficava mais chocada, depois que da minha visita, a Olshevitz, é que quando alguém me perguntava, sobre, é, é, a visita, e eu falava, ah, eu conheci Olshevitz, a pessoa falava, nossa, que da hora, eu tenho vontade de conhecer, mas, ah, falar que da hora, não é uma palavra que você pode empregar, a um campo de concentração, e, e, nem é essa visita, porque, é, é, é horrível, gente, é, é, é extremamente triste, é, as pessoas que trabalham, é, em Olshevitz, que eu tive em contato, que foi a guia, eles são judeus, eles, lá é mantido por judeus, e, e uma coisa que eu percebi, é que quando a gente chegou naquela sala, que ela pediu pra eu, que ninguém tirasse foto, é, o olho dela encheu de lágrima, e eu olhei pra ela, é uma mulher que trabalha lá todo dia, ela faz isso mil vezes por dia, e ela ainda se emociona com a gente, então é isso pessoal, é, 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 essa experiência que eu tive, é, ela me marcou demais, eu saí do, eu saí de Olshevitz, é, de manhã, ainda, e eu fui passear pela cidade de Krakow, que é, maravilhosa, é, é uma das cidades mais bonitas que eu conheci, e eu não tinha energia, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de ver nada, porque a energia de Olshevitz, ela é tão pesada, ela te remete a tanta tristeza, é, que, que você não consegue nem curtir, assim, o dia depois que você visita lá, então todo mundo que eu, que eu converso, que fala que vai para Olshevitz, eu sempre falo, deixa para o último dia de viagem, porque a visita Olshevitz, ela compromete o resto da sua visita pela cidade, e as outras coisas legais que você quer fazer, porque você não consegue tirar aquilo do, por um bom tempo da sua cabeça, é extremamente forte. E aí 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 E aí